O Roundabout é uma associação sem fins lucrativos e ao mesmo tempo é um coletivo de artistas. O Roundabout funciona como ateliê. Além de funcionar como ateliê para os artistas que fazem parte do Roundabout, também temos um programa de residências artísticas. As residências artísticas vão de uma semana a três meses e qualquer pessoa poderá vir fazer uma residência no Roundabout. O espaço é um espaço aberto. A ideia é que haja uma maior troca entre os artistas. Nós próprios, como artistas, ficamos um bocado fartos da ideia de ateliê fechado, em que estás ali no teu quadrado. Temos também os eventos, como o evento que vai acontecer hoje à noite, que é com o Puff Collective e com a peça Os Poetas, neste caso Os Poetas dos Anjos, porque estamos nos anjos. Entretanto, temos muitas outras coisas que têm acontecido, desde concertos, peças de teatro, performance, um bocadinho de tudo.